É com enorme satisfação, em nome do povo do Chilindró, que eu lhe agradeço por vir aqui e eu vou pedir a sua ajuda. Eu tô te falando, não tá ouvindo, não tá prestando atenção em nada, velho. Isso é coisa de maluco, pedir ajuda pra um maluco. O prêmio vai ser um banho na minha jacuzzi. Na nossa? Na nossa jacuzzi. Minha nos dias ímpares. Minha nos dias pares. O que que é? O que que foi? E de quem é essa chupeta? Essa chupeta é minha, na verdade é uma recordação da minha infância e eu nem uso mais. Pudorico! Pudorico, volta pra realidade, Pudorico! Volta pra realidade! Volta pra realidade, Pudorico! Volta! Você precisa focar na árvore de Natal. Você precisa conseguir uma árvore de Natal. Entendeu? Vale a jacuzzi. Só se for rapidinho. Ah, tá perfeito, homem. Que perfeito, Matuso. Perfeito pra me sufocar. Poxa vida, não fecha, tá apertado. Ah, não enche não, Amadeus, que eu não tenho mais saúde pra ficar pela rua aí procurando um gordinho pra vestir de Papai Noel. Anda! Eu tenho retenção de líquido, você sabe disso. Papai Noel, ele não tem que ser gordo, ele tem que ser velho. Tá sugerindo que eu seja o Papai Noel? Claro, Matuso, você é perfeito, você é bom, você é velho. E aí você não vai precisar mais procurar ninguém. Bom, a ideia é ruim, mas a solução é boa. Já que eu não preciso mais procurar ninguém, o Papai Noel aqui tá cansado e vai deitar agora. Dá licença. Pô, também tá cansado. Não precisa sair assim do nada. Eu tenho que fazer a ceia. O bom velhinho não faz xixi na cama. Desculpa aí. Sabe, pudo, não costumo me meter nos troca-trocas que faço, mas pra que queres este galho seco? É que o Lorival quer fantasiar de alce pra sair de galhudo no carnaval, é isso. Não sei, acho que me estás mentindo. Bom, se queres este galho seco, então vai ter que me dar algo em troca. Eu posso te dar o que o Lorival me ofereceu. O quê? Um banho de banheira, time. Ah, sim, me gusta. Então você vai quebrar este galho. Não quebra, por favor. Eu preciso dele inteiro, por favor, cara, por favor. Ei, que dramático. Gente, onde que pudorica tá indo com aquele galho horroroso? Espero que ela não enfie no ouvido de novo. Ei, Xupeta, não seias tonta. Se enfia um galho desse no ouvido, vai arrancar todo o cocô que tem dentro da cabeça. Ele quer isso para o Lorival fazer uma fantasia de alce. Xupeta, já trouxe tuas bolitas. Ai, meus babados. E as luzes e as fitas que pediste. Tá bom. Mas para pegar, tem que me dar algo em troca. Ai, mas eu esqueci a bosta da bosta. Xupi. Olha o que eu roubei. Um remedinho maravilhoso na cela do César. Tenho certeza que você vai adorar. Ai, bicha, que ódio. Que ódio. Vai acabar com sua nuca. Que ódio. Gente, não tinha uma galha mais horrorosa para você trazer não para o Dona? Olha essa galha. Não é possível. Até quebrou aqui essa bosta. Não é possível. Que o Lorival não tinha uma galha mais babadeira para mandar para a gente dar vontade de... Ai, se eu encontro com o Lorival, eu enfio essa galha na goela dele. E quando a Xuxeta fala que enfia, ela enfia mesmo, hein? Calma, calma. Eu enfio tudo, querida. Até o talo. Xuxeta, calma. A sorte é que a gente tem esse papel crepom verde aqui, ó. Que ótimo. Gente, essa é a árvore mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. É, vai ficar pico. Será que eu tô preocupado? Acho que não vai dar tempo de eu assar o peru. Ela tá com medo de conseguir salpir. Olha aí, meu peru é importante. Bicha, ainda bem que você tocou nesse assunto do peru. Que linda. Sabe que eu tô me coçando de curiosidade? Eu queria saber o que o César tá escondendo da gente pra ter dado esse peru assim, ó, de mão beijada. É meu, né? O Lorival escreveu lá o bilhete. Eu tava curioso. Mas não li, não. Você não leu, burra? Não, porque minha honestidade é a minha âncora. Aham. Essa âncora que trouxe ela, ela afundou bem aqui no churindão. Gente, mas não é segredo, não. É que o César, pra dormir, chupa chupeta. Viu? O César chupa chupeta. Pra mim é trauma. Não, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Fala. Se o César começou a chupar chupeta depois que eu roubei os remédios dele de dormir... Querida, olha... Não, não. Olha como é que eu fiquei arrasada. Tá arrasada. Não, não. Outra opção. Tem outra opção de arrasada. Ah, faz de novo, faz de novo. Outra opção. E traumatizada. Ah, igual. E decepcionada. Que choque. Que choque. Maravilhosa. Foi demais. Cadê esse paraguai? Ô, paraguai. Ô, Timitinho, o Amadeu tá chamando pra... Não, Papai Noel. Papai Noel que está sendo o Papai Noel que tá querendo... Que Papai Noel quer, rapaz? Sou o Papai Noel não? Tá me tirando? Ei, Papai Noel, joga a bosta da corda que eu já vou subir, puto. Que subir, rapaz? É melhor subir logo antes que eu descer e te encher de porrada. Acorda. Ei, Papai Noel, não grite comigo. Tenho uma baleia subindo atrás da gente na corda. Que baleia, mano? Você tá muito louco mesmo, hein, ô paraguai? Sai, baleia. Vai arrebentar a bosta da corda. Acorda, baleia. Acorda. Acorda. Sai. Acorda. Acorda. Meu Deus do céu, cara. Nossa, Antônio, eu já estava tendo um sonho horrível. Eu vi, mano. Que o Papai Noel vinha me buscar e uma baleia subia atrás e mordia meu crânio. Baleia, mano? Que viagem, irmão. Nossa. Ô, vamos jantar aí que eu tô com fome. Sim, vamos. Quem sabe as minhas lombrigas não me dão sossego. É, vamos lá. Tá. Antônio, Antônio... O que que é, mano? Não, nada não. Só pra não esquecer seu nome. Ah, é Antônio. 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 Hum. Será que você não pode me levar no colo que estou cansado? Não.